Amor, seguinte gente, hoje é um dia muito especial, a TV Aratu tá completando 50 anos de existência. E você sabe muito bem que o nosso maior presente é levar a notícia até você. Veja aí. Hoje os parabéns é da TV Aratu, são 50 anos informando e entretendo milhares de baianos. Nessas cinco décadas, a Aratu já foi afiliada da Globo, depois se aliou à Manchete, em seguida CNT e em 97 passou a transmitir o sinal do SBT. Nesse tempo foram tantas vinhetas, mas essa certamente marcou muita gente. TV Aratu, canal 4, salvador, meu amor, Bahia. Essa é a primeira a transmitir uma programação local com o jornal Bom Dia Bahia. Por isso o símbolo da emissora é um galo que simboliza essa transmissão de informação, notícias de todo o estado para os baianos bem cedidos. Dona Neuza ajudou a escrever 45 dos 50 anos dessa casa. Fico com muito orgulho, com muita força, aprendendo muito, oferecendo todas as etapas. E se tem uma coisa que essa TV sabe, é ser pioneira, na era das redes sociais saiu na frente mais uma vez com as lives no Facebook. A principal ferramenta, a melhor máquina que tem aqui trabalhando na TV Aratu, são vocês, somos nós. É o material humano. E completar 50 anos é muita felicidade. A gente já fica pensando nos 50 mais. Nosso passado é lindo, a história da Aratu é linda, mas para a gente agora é pensar nos 50 para frente. Então é muito legal. A expectativa da gente é que venha uns 50 anos ainda melhores e que a gente consiga sempre estar inovando como a gente está inovando, fazendo programas bacanas, grandes projetos como a SBT Polia, o Arrado Galinho, a Copa do Nordeste, enfim, estar sempre inovando. E para comemorar, os funcionários se uniram na empresa e celebraram a data especial. Toda a família é preocupada em levar até você informação, entretenimento, mas acima de tudo, com muita responsabilidade e respeito por você, a você, telespectador da noite. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Calvo, julho, com o mundo. Aê, viva a TV Aratu! Essa é a mistura do galinho E pra comemorar em grande estilo Olha que tá aqui O dono da Zorra